Fala gurizada, aqui é o Viorno do Delta Naukara. O vídeo de hoje é uma comparação entre timbres de bumbum, mesmo bumbum, mesmo microfone, só mudando a posição. Vamo lá. Pois bem, eu resolvi fazer esse vídeo porque, tanto motivado por conversas com um amigo meu, o Henrique, sobre gravação de bateria, ele gravou uma música que usou o bumbum fechado também. Enfim, me justificou na ocasião que posicionou o microfone de tal forma, buscando mais kick do bumbum. E aí eu percebi que, cara, eu já passei por isso também, de querer gravar bumbum fechado. E os bumbus, na verdade, fechado versus com um furo na pele pra passar microfone ou sem pele de resposta nenhuma, eles se comportam bastante diferentes. Então eu resolvi fazer esse nosso ativo. O bumbum fechado dá uma possibilidade interessante de timbres diferentes. Não é só aquele som pré-pronto que a gente tem no microfone dentro do tambor. Mas traz seus desafios, como a própria definição, o ataque é um pouco, não digo difícil de obter, tem que posicionar um pouquinho melhor. Tu vai ter muito mais o timbre da pele ressoando ali, um ataque um pouco mais velado, mais fechado, que é muito legal passar os sons. A afinação vai ter um impacto gigante no teu resultado, tanto a pele resposta, quanto a batedeira, quanto a interação entre as duas. Tanto de abafamento que tu vai usar, se tu bota alguma coisa dentro do bumbum, uma toalha, já dá um som comparado a não ter nada, que vai ficar aquele som de tubo, aquele som de bolo de basquete, que eu acho legal também, não tem problema nenhum. Mas é bastante específico. Enquanto tu bota um travesseiro ou uma toalha, já fica mais ou menos parecido. Vai mudar um pouquinho a ressonância talvez. Mas o timbre básico é aquele lá já. E aí por fim eu captei o bumbum com o microfone na pele batedeira, que também dá um resultado diferente. Tem que trabalhar um pouco mais os vazamentos ali, vazamento de prata, vazamento de caixa, praticamente vira um microfone de esteira também. Mas enfim, tudo são prós e contras, dependendo da necessidade, da habilidade também como produtor. Enfim, abraçar os vazamentos de fato. Que tipo de som tu procura, Ramon? Para esse teste então, foi usado um bumbo 22x16 da X-Pro. Na pele batedeira eu usei uma Evans pele simples. E como resposta foi uma Remo ou Encore porosa. Também de 22 polegadas. só um travesseiro dentro para abafar. Aliás, essa aí é minha tentativa de Simon Phillips também. Simon Phillips da Santa Rosa. Estirar a pele do bumbo para assentar a afinação. Mas enfim, a caixa foi uma pinguim gota da década de 60. Caixa de pinho de 14 por 5,5. usando a pele Evans HD-Dryer na batedeira e uma RMV na pele resposta. Tá bem, a gente vai fazer um teste aqui. 157 no bumbo aqui, apontando para o meio. 157 na caixa, foca. E um palitinho de over aqui. Começar do centro, indo para a borda. E é isso aí. Eu vou rodar os exemplos ali. Kit todo, um bumbo isolado. e enxergo e repito. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal